Muito bem meus amigos do Loop Infinito, eu estou aqui em Miami e também estou aqui na frente da Microsoft Store porque recentemente a marca lançou algumas novidades aí e a gente, claro, aqui do Loop quer mostrar pra vocês em primeira mão, estamos aumentando a loja, já tem um pessoalzinho ali olhando. Vamos conhecer então o novo Surface, o Surface Pro 4, o Surface Book, que dizem ser o MacBook Killer e também é o novo Tracker da Microsoft, a Microsoft Band. Vamos olhar então, vamos lá. A gente vai chegar aqui agora, a pessoa já está aqui mostrando. Hello, excuse me. Bom, eu vou virar aqui a câmera, olha só. Aqui, gente, é a nova Microsoft Band. Olha aqui. Atrás você já pode ver aquela luzinha verdinha que é do monitor de batimentos cardíacos, né? A gente já viu aí no Apple Watch e tudo mais. Então ela mede batimentos cardíacos, além de um Tracker que mede a sua perda de calorias, né? Os passos que você dá, tudo mais. E tem também uma novidade aí que ela mede aí pra quem? Para os jogadores de golfe, que adoram golfe, ela também tem essa função, ela mede os movimentos do golfe. Vou ser bem honesto que eu não sei explicar muito bem essa coisa do golfe, né? Mas enfim, é um Tracker, parece ser bem completo. Além de dentro dela ter também GPS. Então poucos Trackers têm GPS built in. A Microsoft Band tem GPS embutido. Então ela sabe, ela tem um geolocalizador, né? Então ela sabe onde você está o tempo todo. Então se você fizer alguma corrida e tal, ela vai te informar. Não precisa usar o GPS do seu smartphone. Preço inicial, 249.99 dólares, 250 dólares, está em pre-order. Aqui nós temos o novo Surface Pro, o Surface Pro 4. Olha aí, a novidade está no novo teclado, né? Parece bem um teclado. Apresenta que seja aquela capinha, aquela capinha do Surface mesmo, né? É uma capinha do Surface, mas realmente parece um teclado normal, né? Aqui, segundo eles, o Trackpad está um pouquinho maior, tá bom? E agora ele é multitox, é aquele que você pode usar dois, três dedos, que o do 3 não era. Segundo o pessoal aqui da Microsoft. Além de oferecer mais memória RAM agora, então vamos ver aqui as configurações. Olha só, nós temos aqui 4 GB de RAM que vai até 16 GB de RAM. Várias configurações diferentes com preço inicial de 899 dólares. Olha aí. Então você tem o processador i5, i7 ou o inicial que é um M3, que é o de 899. Mas ele chega até, olha lá, a 2.700 dólares, que aí já é uma configuração mais parruda, né? Esse aqui, então, é o Surface Pro. Olha lá, ó. Vamos mostrá-lo aqui, ó. Dá uma olhadinha nele aqui. Eu estou segurando com uma mão só, então fica um pouco difícil. Mas olha só, ele fechado aqui. Então ele tem essa... Esse stand atrás que você pode... Aí você escolhe qual que é o ângulo que você quer deixar o stand. Você coloca aqui o stand. Deixa eu só tirar o fio daqui, olha lá, ó. Isso aqui, que é uma capa, também vira o teclado, que não é novidade, que já tinha no outro Surface, que é novidade para a Apple, né? Porque a Apple fez aí o iPad Pro meio copiando essa ideia aí, hein? Agora vamos mostrar aí a coqueluche do momento, que é o Surface Book. Dá uma olhada aí. Ele é bem sólido mesmo, é um computador. Tá, claro que o Surface Pro também faz o trabalho de um computador, porque ele tem o Windows 10 Pro, assim como o Surface Book. Mas o Surface Book, ele é sólido mesmo, como um notebook, então não é uma capinha. É, o teclado aqui faz parte do computador e a tela também, né? Ah, detalhe, ambos, tanto o Surface Pro 4 quanto o Surface Book, acompanham aqui a Microsoft Pen, que é essa canetinha aqui para você escrever aqui e tudo mais, já acompanha o produto. Ela tem um esquema aqui magnético que você coloca aqui do lado, ela já gruda. Então, esse já é um produto mais robusto, né? É um notebook mesmo, mas com a possibilidade de virar um tablet. Então você tem um botãozinho aqui, ó, vamos ver aqui o botão, ó. Tem esse botão aqui que é para você destacar a tela. Clicando aqui nesse botão, você pode destacar a tela e aí pode usar isso como tablet. Ou você pode inverter a tela e também colocar ela virada aqui, assim, ó. Você pode usar como tablet virado aqui. Ou com o tablet destacado, usando também a sua caneta. E aqui está o que todo mundo está falando aí, que é quando você fecha, ele cria esse desenho aqui, ó. Que é como se fosse uma esteira, né? Aqui, ó, você vê duas entradas USB convencional, cartão de memória, ele aceita os cartões de memória também grandes, né? O Full, diferente do Surface Pro, o Pro só o micro SD. Esse aceita o cartão SD. Aí você pode pôr um adaptador, né? E micro SD também. Do lado de cá, vamos tirar aqui, ó. Do lado de cá a gente tem, olha lá, ó. O carregador dele, desculpa, o carregador dele aqui, ó. E uma entrada, opa, está escapando. E uma entrada, está um pouco difícil, porque está esticando o fio. Deixa eu pôr aqui, ó. Do lado de cá a gente tem a entrada para você carregar o seu Surface Book e um mini Display Port. Lembrando que o Surface Pro 4 também tem um mini Display Port. Agora eu quero mostrar para vocês como é que destaca aí, ó. Ele aperta aqui o botãozinho, olha lá, ó. Apertou, destacou. E aí você pode usar como um tablet, inverter a tela, dobrar como eu falei, olha lá. Fica bem legal, ó. Você pode usar ele aqui, ó. Você pode usar ele para desenhar. Aqui ele está acoplado com o teclado, né? Você pode usá-lo desta maneira ou, como eu já mostrei, destacado. Aí aqui você aperta de novo e pode usar ele como um tablet ou como um notebook. Agora tem o que todo mundo quer saber. E essa GPU dedicada aí na net está em todos os modelos? Que história que é essa? Bom, aqui, né, diz o seguinte. O preço começa em R$ 1.499, ou seja, R$ 1.500. Windows 10 Pro, Surface Pen já vem, como eu já falei. Olha lá, ó. USB 3.0, já mostrei, tudo mais. Leitor de cartão, mini DisplayPort. A tela é de 13.5 polegadas. Display, olha lá, está aqui, está mostrando aqui, ó. 3.000 por 2.000 é a resolução e está aqui, ó. NVIDIA GeForce Graphics, mas tem um asterisco, que quer dizer que, vamos olhar aqui embaixo. A GPU dedicada, ela só vem a partir do segundo modelo em diante, ou seja, o de R$ 1.500 não tem GPU dedicada. Ele é um i5 de 8GB de RAM, 128GB de SSD, é só do State Drive, tá? Os demais, olha lá, i5, 8GB esse, de 1.899 já tem GPU dedicada, NVIDIA GeForce. O i7, olha lá, 8GB, aí já com 256, mas é um i7, 2.099. E, por fim, o mais caro, que é o i7, 16GB de RAM, 512GB de SSD, com a GPU NVIDIA, R$ 2.700. Lembrando que aqui eles não especificam qual é essa GeForce da NVIDIA, mas, enfim, pelo menos a gente já sabe em quais modelos nós teremos uma GPU dedicada. Essas foram, então, as novidades que a Microsoft lançou recentemente e você ficou sabendo primeiro, claro, aqui no Loop Infinito. E é o seguinte, fique ligado, deixa aqui o seu joinha, deixa o seu comentário, o que você achou dos novos produtos? Será que esse novo ser Facebook vai matar mesmo o MacBook? Eu quero saber a sua opinião, fique ligado nos vídeos aqui do Loop Infinito e até os próximos. Um abraço, até lá.